Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui Primeiro deixa eu esclarecer um negócio Meu canal não é um canal que visa dinheiro, propaganda, inscritos Você pode ver meu canal, pode assistir um vídeo Se quiser deixa um like Se não quiser não deixa O importante para mim é passar o que eu estou fazendo É passar conhecimentos, é passar diversão Enfim, meu objetivo é chegar depois no YouTube E ver lá 2 mil, 3 mil, ou mil, ou 500, ou 30 Seja lá quantas minhas visualizações forem Para mim já é o suficiente para me ser feliz Bom, hoje eu quero falar de uma plataforma Que eu já fiz 2 ou 3 vídeos sobre ela Que é a Crypto Mini Game E essa plataforma, eu vou abrir aqui Ela já está aqui, eu já estou logado nela Se você não conhece, eu vou deixar o link na descrição aí abaixo Certo? Bom, eu acabei de entrar, ele está me dizendo aqui Que eu ganhei aqui um Um baúzinho, né? Bronze E esse aqui é o Gold O Gold é o mais chique de todos Eu vou chegar lá Vamos fechar aqui por enquanto Bom, então essa plataforma Ela vem há muito tempo Aí, né? Nos trazendo diversão, lideração E eles, cada dia que passa Eles evoluíram mais Trazendo para a gente uma plataforma Em que você pode ganhar Se divertindo Isso quer dizer Essa plataforma Ela, na verdade Você nem... Você depois que você começa a usar ela Você passa até a esquecer as criptomoedas Você quer mais a se divertir Então, ela aqui Ela tem vários recursos Ok? Eu vou falar sobre cada um deles Vou procurar ser o mais rápido possível Para poder tentar explicar o que eu sei Porque tem muita coisa aqui ainda Nessa plataforma Que eu estou estudando Bom Eu vou começar falando por aonde? Pela parte de mineração Essa plataforma é o seguinte Ela... Aqui você vai subindo Você começa do nível 1 Você não precisa de investimento E quando você atinge aqui Os mil de power H-power Que eles falam Você pode se tornar um membro É... Como é que é aqui? Um membro Ah, meu Deus Aqui Você pode se tornar o mesmo prêmio Ao atingir Os mil de H-power Você só precisa de mil de H-power Você já pode minerar As cinco Seis criptomoedas Criptomoedas O energia A energia Que é essa aqui Que você vai ganhando Uma por dia Você pode chegar ao máximo de cem Ela serve para aumentar a sua potência De mineração Você ganha cristais Em oitenta por cento Eu já vou explicar E... O Create bonus É aquele balzinho Cinco por cento E você tem direito A... A alguns avatares Que é a foto aqui Exclusivos de prêmio Mas para você atingir Esses mil de H-power Demora um pouco Tá? Então eu Clico aqui Ele já me leva Para essa página Porque eu já sou Porque eu tenho Quanto? Eu tenho aqui Mil e quatrocentos Certo? Mil e quatrocentos E noventa e seis Então eu já sou O prêmio Bom, aqui é a parte De mineração Quando você começa O jogo Você só começa Com essas três Criptomoedas Aqui avaliáveis Avaliáveis Para você minerar Quando você atinge Os mil de H-power E você toma Um prêmio Um prêmio Você consegue minerar Essas outras Três Criptomoedas Aqui Tá? Como é que funciona? Você gasta Dezesseis cristais Tá aqui Eu tenho Dois Setecentos e quinta e cinco Já vou explicar Como é que você faz Para ganhar Esses cristais O vídeo Vai ser um pouco demorado Porque a plataforma Tem muitos recursos E Então Você bota aqui Quando você tem Esse item aqui Que é o O Minimibost Ele aumenta A duração Você bota aqui E ele vai aumentando A duração De Tempo Que você vai minerar Então Eu como não tem nenhum Eu vou minerar Aqui A base de duração É duas horas e quarenta minutos Com bônus de cinco por cento Que é esse Energy Boss aqui Tá com bônus de 5%, 12% E tal Então aqui ele me diz Uma hora eu vou minerar 4 satoshis Isso aqui a gente não pode levar muito em consideração não Porque ele geralmente não bate muito certo com isso aqui não Então eu vou começar minerando Como eu sou premium, eu posso escolher qual moeda minerar Eu vou minerar satoshi mesmo Porque é a criptomoeda que eu estou mais usando aqui Bom, ele aqui pede pra mim fazer a verificação né Como tudo Vamos esperar aqui os segundinhos aqui Até a verificação de bot deles é legal Você tem que ficar seguindo esse bichinho Quando ele ficar verde, clica nele Beleza Você já ganha aqui 5 cards Eu já vou falar esses cards Pra quem já conhece essa plataforma A gente não precisa ver o vídeo Eu já estou fazendo vídeo pra quem não conhece Bom, então eu já fiz ali o outro bot Vou fazer aqui a parte de mineração Eu vou Deu um errozinho aqui Vou de novo Pronto Comecei a minar satoshi Beleza Tá aqui, tá minerando Ao mesmo tempo que minera o satoshi Ele minera isso aqui também Que é a criptomoeda do jogo Que é importante pra você Fazer algo que eu ainda estou estudando Eu quero falar sobre isso Porque senão eu vou estar muito tempo Bom, então aqui é a parte de mineração Tem a parte do workshop Mas eu vou preferir pra vocês entenderem melhor Eu vou pra parte do jogo O jogo é o seguinte Assim que funciona Como é que você vai subir de nível E vai Reparem aqui E vai subir de nível E vai ganhar a H-Power Vai ganhar as moedas Cristais Vai guerrear contra outros players É como se fosse um jogo do tabuleco Antes de eu tirar esse user painel aqui Eu vou frisar que eu tenho a energia full Pois eu estou Com Sem Abrir aqui A plataforma já desde ontem Comecei hoje Então minha energia encheu Certo Então tudo bem Aqui só o XP Para subir de nível Um, dois, três, quatro É fácil Os cachorros começaram a alvoroçar Mas tudo bem Bom Antes de falar Da plataforma em si Eu vou fazer uma outra coisa Que é importante Para a gente Frisar aqui Para você aproveitar o máximo Dessa plataforma O máximo aqui Você vai para a parte de quests Certo Eu aqui Estou com quase todas completas Ela vai restartar em três horas Que vai dar São 17h da 9h da noite Aqui no horário do Brasil E ela vai reiniciar Então você começa aqui Deixa eu fechar Para seguir E tentar Completar todas as quests Porque a medida que você vai completando as quests Você vai ganhando Esses baús Aqui Está de De recompensa Ok Então na primeira fase Você ganha 10 cartas Na segunda Um baú de bronze E na terceira Um baú de prato Beleza Entendeu? Essa primeira quest aqui É quando você completa Queen 15 quests Diárias E aqui estão elas Completar 5 jogos Completar 10 missões 50 missões 100 missões Eu já estou quase completando Mover no tabuleiro Por 10 quadrados Eu já completei Mover 5 vezes Por 10 quadrados Eu ainda não completei Aqui são as partes de guerra Que é player contra player Vencer duas batalhas Vencer 5 Vencer 10 Aqui é o game quests Você tem que jogar duas vezes Jogar 5 vezes Jogar 10 vezes Loteria É difícil Porque você tem que ter Bastante criptomoedas Para comprar Os chips O gift aqui é fácil Porque você pode comprar Com o cristal E a gente vai chegar lá Beleza? Então vamos começar Pela parte do tabuleiro Porque é onde você vai fazer Todas as quests Por exemplo Mini Mini Quests É para você minerar Durante 2 horas Durante 5 horas Durante 10 horas Essa aqui não precisa Do tabuleiro Essa aqui também não precisa Do tabuleiro Mas essa aqui já é No tabuleiro Também no tabuleiro Também no tabuleiro E essa aqui não Então vamos para o tabuleiro Como é que funciona o tabuleiro? Você tem que supor Essa aqui ao máximo Essas quests Porque o que que acontece? Você explorando Essas quests Você passa a ganhar Esses baúzinhos aqui Esses baúzinhos aqui Esses baúzinhos São muito importantes Tá? Porque eles te dão Várias recompensas Então aqui eu tenho que Liberar esses dois Eles levam tempo Para abrir Certo? Se você não tiver Essas chaves Vinhas aqui Que você ganha No tabuleiro também Eu como tenho Essa quantidade De cristal aqui Que é 550 Tá? Dois dois Esse aqui é de ouro Ele é raríssimo Você tem que completar Várias quests Para chegar nele Ele é 500 cristais O de prata São 200 O de bronze Como eu tenho Aqui 2.700 cristais Eu vou mandar Botar os dois Em processo De open Então aqui você vê Tem aqui o tempo Esse aqui duas horas Esse aqui onze horas Esse aqui uma hora Sendo que eu Com essa chave Eu consigo abrir Mas eu não vou Entrar nesse Nesse detalhe agora Vamos para o tabuleiro Como é que funciona o tabuleiro? Internet um pouco lento Vocês podem ver Que eu tenho 160 energias Então eu vou gastar Esse 160 energias Certo? Por exemplo Se eu fosse level 1 Eu vou fechar aqui um pouco Para ficar maior Aqui o tabuleiro Se eu fosse level 1 Eu ia procurar missões Cada itemzinho Desse aqui É uma missão Essa aqui é uma missão Por exemplo Que é level 19 Então eu tenho 47% de chance Eu não vou cair nela Eu posso mandar um drone É um joguinho Gente A gente ganha jogando Ou posso me mover para ela Eu tenho quests ali Para me completar Que eu tenho que se mover Cinco vezes no tabuleiro Eu vou fazer isso agora Mas Primeiramente Eu vou mostrar a vocês Que a parte de De war Aqui É assim Por exemplo Aqui tem um player Vou puxar um pouquinho para cá Aqui tem um player Level 14 Né Eu tenho que ter pelo menos 2 3 níveis de diferença Entre eu e ele Para me poder atacar Se eu quiser atacar ele Eu tenho 6 cristais Eu tenho que ter 6 cristais E 14 energias Certo? Como vocês podem ver aqui No meu painel Eu tenho esses itens aqui Certo? Então eu poderia atacar ele Mas esse procedimento É um procedimento Que eu vou falar mais Da frente Eu vou falar primeiro Das Das quests E da parte De como você conseguir itens Bom Se você for um level 1 Você vai procurar coisas Missões level 1 Como eu sou level 16 Eu tenho que procurar Missões level 16 Ou players Que sejam 3 levels abaixo Ou 3 levels acima Bom Vamos ver aqui Vamos procurar Como é que a gente procura Na seguinte maneira Se você clicar aqui no meio Ele esconde os edifícios Lá Certo? Então você vai Dar uma olhada Essas aqui São moedas Do jogo Da própria Da própria Plataforma Né? Aqui é Bitcoin Né? São satoshes Aqui o Doge Doge Litecoin Então Por exemplo Eu não vou Entrar em detalhes Né? Eu vou Simplificar Para poder correr Mais rápido Então eu vou Aqui Vou dar Doge Para um lado Procurando Alguma missão Level 16 Né? Esses aqui Ó H Power A gente pode Mandar Fazer Porque são Coisas do jogo São coisas Que você não Aqui tá Cristais Ó Você não tem Que ter O nível certo É uma missão De cristal Mas é level 5 Pra mim Não é Interessante Pra mim É interessante Do level 15 Ao 16 Entendeu? Por exemplo Aqui tem Hacker Key Mas é level 20 Então tem 44% De chance De ter sucesso Nessa missão Então pra mim Não quero Aqui já tem Uma que é level 15 De De BH Satoshi É level 15 Pra mim É interessante Primeiro Porque tem 100% De chance Entendeu? E tá pertinho De mim Então eu gasto Poucos cristais Quanto mais longe Mais cristais Eu vou gastar Então aqui É a parte Onde eu vou ganhar Os itens Certo? E vou ganhar XP À medida que as missões Foram completando Eu vou mostrar Aqui pra vocês Eu vou ganhando XP Por isso que é interessante Eu procurar missões Do meu nível Porque O que acontece Eu ganho O prêmio Pra mim é melhor Por exemplo Você compara Aqui Uma missão De nível Deixa eu procurar Uma missão De nível 2 Ó Nível 3 Olha a minha recompensa 104 de XP 2 Isso aqui 5 BH Satoshi 0.11 0.11 cristais Certo? Essa é uma missão De nível 3 Agora uma missão De nível 16 Deixa eu procurar Aqui pra vocês Aqui ó Uma de nível 16 Reparem que É bem maior São 4.738 XP 13 13 tokens Aqui É É Randômico Tá Os Os Como foi uma missão De CGT Que é a moeda Do jogo Eu ganhei Eu ganhei essa quantidade De CGT Isso aqui De Power E 40 cristais Então você vê que A diferença é muito maior De prêmio Correto? Aqui é a parte de De UAR As mensagens de UAR Por exemplo Aqui eu ganhei Aqui ele tá me dizendo Que o player Já foi atacado Durante várias vezes Nas últimas 24 horas Eu não posso Atacar ele mais Mas vamos deixar Isso pra nós depois Né? Vamos se concentrar Aqui nas missões Então vamos voltar Lá pro tabuleiro E vamos procurar Alguma missão De nível 16 Eu tinha visto Uma aqui Deixa eu procurar Aqui Clico aqui E a gente sai procurando Sai procurando Se eu fosse nível 1 Eu estaria procurando De nível 1 Como aqui tem um player Nível 1 Ó Acho que eu vi Ó Esse aqui é 16 Eu tenho que levantar Aqui um pouquinho Ó Nó 18 Bom O fundamento É O básico Que vocês precisam entender É isso É um jogo De tabuleiro Então Quando você Solta O drone Né? É assim que fala Aqui no jogo Ataco Tal Mas a missão É É drone Queria achar uma missão Aqui De novo Acho que Pra não perder Muito tempo Vou fazer um exemplo Aqui de nível 10 Vocês já pegaram o fundamento do jogo Nível 10 Aqui ó Cende a drone Tá vendo? Você pode mandar um drone Ou se mover para cá Então aqui É lógico Que você vai Mandar um drone Que é muito mais rápido Aí fica a linhazinha aqui E aqui você pode observar Quanto tempo ela vai levar Ó 7 minutos 13 minutos 11 minutos E assim por diante Aí agora eu quero atacar um player Eu vou vir aqui Deixa eu subir um pouquinho O player tem que ser 3 níveis acima Ou 3 níveis abaixo Claro que eu vou procurar sempre abaixo Eu clico nele E mando atacar Certo? Bom Se você delegou uma missão Você vai ganhar suas recompensas Em cima daquela missão Se for dose Você vai ganhar dose Se for satote Você vai ganhar satote E se for player Você vai ganhar random Então vamos voltar nas mensagens Eu vou dar um exemplo De recompensas Que eu tive com guerra com player Aqui Deixa eu ver aqui Um player level 16 Aqui por exemplo Nessa batalha eu ganhei 4 cristais E 8 cripto points Que eu vou explicar Para quem quiser Se você clicar aqui Ele te mostra Como é que foi a batalha Então aqui está o deck dele Que é configurado por ele Com as cartas dele E aqui o meu deck Que é configurado por mim Com as minhas cartas Eu já vou explicar isso É Você vê que o deck dele Está mais parecido Está mais ou menos Do mesmo nível do meu Eu vou fechar aqui Vou dar um start Isso aqui a gente está conferindo O resultado Tá gente Essa batalha já aconteceu Aí ó Bom Venci e destruí O pool de mineração dele Eu venci essa batalha Se você puxar aqui para baixo Tem todo um log Dizendo carta por carta O que aconteceu Bom Resumindo Eu ganhei 4 cristais Mas o mais importante Para quem gosta de jogar Com batalha Players Versus Players São esses pontos De VP Vitória Pontos Eu estou com 564 Bom Para que sua vitória Seja bem sucedida Você tem que aprender A lidar com as cartas As cartas É nessa parte aqui My Cart Aqui você vai evoluindo Suas cartas Subindo elas de nível Elas começam no nível 1 Mas você junta 10 Depois tem que juntar 50 Depois tem que juntar 100 Para ir subindo de nível Por exemplo Eu já tenho cartas aqui Está no nível 9 Para ir para o nível 10 Eu tenho que juntar mil cartas E eu só estou com 154 Então aqui você prepara o seu deck Eu preparei o meu deck Dessa forma aqui Botei essas cartas aqui E isso é uma parte Da plataforma Que eu ainda estou estudando muito Por exemplo Se eu configurar um outro deck Aqui Ele já começa a misturar Os baralhos Eu acho que ainda não está Muito bem configurado Essa parte aqui não No site Se eu configurar um deck 2 Aqui Ele já começa a não ler Então eu botei essas cartas aqui Cada carta tem uma história Se você clicar nela Por exemplo Essa aqui é uma carta que eu uso Ela vai me dar a história São 3 vírus Eu vou traduzir aqui São vírus Que disparam Estranhos para seus inimigos Aí é que ele me dá O dano O tempo de ataque Quantos segundos Planos de vida Quantos de vida ele tem O ataque dele é tipo Terra A Em inglês vai ficar dessa forma Da meia E tal E tal Essa é uma carta que eu tenho No meu baralho Certo Para você evoluir Você tem que juntar a carta Certo Por exemplo Aqui não tem nada para evoluir ainda Está tudo parado Você além das cartas Você tem que ter Essas criptocões aqui Que é o que você ganha Nas batalhas De players Versus players Bom Eu não vou entrar em detalhes Em relação a essas cartas Que nem eu Entendo muito elas Mas assim Não adianta você ter cartas De nível muito alto E não souber Configurá-las aqui Você vê que eu tenho cartas Nível 8 Nível 9 Mas aqui eu uso Umas de nível 6 Está vendo Nível 5 E ganho bastante batalha É um deck Razoavelmente Legal Eu não Não estou interessado Em mexer nele Por enquanto Como que você ganha essas cartas Você pode comprar elas Aqui na parte de trade Da plataforma Né E aqui você pode Filtrar Aqui são os filtros Você pode criar Certo Você precisa de Trade Token Para fazer isso Tanto para comprar Quanto para criar Então por exemplo Se eu estou atrás De cartas Então vem aqui Filtro Card Então eu só vou mostrar Pessoas que estão Vendendo cartas Filtrei ali Para me comprar Essas quantidade De cartas Aquilo que é 14 minibot Esse aqui já está Trocando cartas Por carta Esse aqui também Esse aqui já está Vendendo por satoshi Esse aqui também Está vendo Mas O Overlock Você só pode Conseguir cartas Dessa forma Comprando aqui no trade Não Lógico que não Uma das outras formas De conseguir cartas É você abrindo Os baúzinhos Certo Que você ganha Completando as quests Eu vou abrir um aqui Para dar um exemplo Ó Vou abrir um Vai reparando Aqui embaixo Vai aparecendo Os prêmios É randome Ó Uma carta Power Outra carta Outra carta Tem assim Então quanto mais Quests Você completar Que são essas aqui Mais chances De De cartas Você vai ter Certo Então Eu espero Que nesse ponto A gente já Já tenha Mais ou menos Uma Aqui no Uma noção Aqui no Ele te dá A tabela Quem está em primeiro lugar Com quantos pontos Se eu vou estar lá em Cento Trangésimo Lá vai varado 202 Cai pra caramba Estava em 182 Ontem É Mas os caras aqui Tem bastante pontos Mas eu vou começar a jogar agora ainda Isso quer dizer A tendência Mas os pontos São metais Bom Tem a parte Também De Skill A medida que você vai subindo De nível Vai abrindo as caixas Você vai ganhando Pontos de skill Que você vai subindo O nível Vai fazendo Upgrade Dos seus skills Assim como tem O upgrade Do drone Também Aqui eu preciso De 64 pontos Eu estou com 4 Por enquanto A gente ganha Esses pontos Abrindo aquelas Caixinhas Então quanto mais Quests Você completar Mais pontos De skill Que você vai ter E mais facilmente Rapidamente Você vai subindo Suas skills Certo Aqui é a parte De job Que faz Que você tem Que completar Elas Pra completar As quests Também Tem quest De job Lá Aqui é fácil Você só escolhe Aqui Quantos Minutos E a energia Você usa energia Aqui também Uma energia É um minuto E você dá start Daí um minuto Você volta Pra receber A recompensa Tá vendo Tá contando Aqui Beleza Então eu tenho Tem o bônus diário Também O bônus diário Que eu já peguei O meu de hoje Vai Estartar Daqui a pouco 9 horas da noite Eu vou poder pegar Quanto mais Olha Ele aqui Tá em vezes 7 Então eu vou parar Um vezes 8 Amanhã Um vezes 9 Quanto maior Se você deixar De parar Um dia Volta Por vezes 1 E quanto maior For aqui O multiplicador O fator Múltiplo Maior Vai ser seu prêmio Tá Outra coisa É a parte dos jogos Que você também ganha Por exemplo Eles estão disponibilizando 3 jogos Até agora O resto Tá Tá em andamento Tem esse Que é um joguinho De tiro Tem esse Que é um joguinho De tabuleiro E esse Que é Tipo uma corridinha Vou jogar uma vez Para vocês verem Vocês tem que Completar também A quest São duas vezes Depois cinco Vezas E depois dez Vezas Eu não sou muito Bom nesses jogos Não Mas você joga Com Você tem que Passar O amarelinho É bônus Azul É dano O vermelho Ele é dano Maior ainda Tomei um dano Pó Eu sou péssimo Nisso aqui Amarelinho É bônus Verde é rio É vida Que você ganha mais Esse é um dos Que eu jogo Mais aqui Mas eu jogo Mais para Completar Mesmo As quest Acabando Acabando Já Gente Esse é um Exemplo Que eu estou dando Mas tem Outros jogos Aqui Como eu estou Gravando A tendência É até Eu perder Ó Dá bem Que elas Vem Falei Como eu Entendi É Eu estou Gravando Nervoso Eu não tomei Deu um dano Do vermelhinho Aí você Dá kit Ó Você venceu Aí aqui mostra Os pontos Que você ganhou Durante o procedimento Bom Legal Parte de jogo Também Tem nas quest Tá Vamos voltar Na quest Você vê que eu já peguei Aqui ó Game quest Já joguei Salve Pronto Minerar Por Minerar Por Cinco Porque é isso aqui Que me dá Aquelas cachinhas Que eu consigo obter Os meus itens Certo Bom aí tem aqui jovem quest, world missões, acho que só ficou faltando mesmo a parte do baralho que é a parte que eu estou estudando com a configuração de deck aqui e agora vamos aqui as mensagens para a gente ver o que rolou naquele o player de level 14 que eu ataquei já foi muito atacado durante as últimas 24 horas então não foi possível atacar ele esse horário geralmente não adianta atacar player, quem tinha que atacar já atacou então já foi atacado nas últimas 24 horas, não adianta atacar ele de novo e aqui as missões, que foi aquelas que eu deleguei lá, aquelas do level 10 por exemplo que eu usei como exemplo ela é level 10, ela me deu 1.285 xp, 7 trade, 5 satoshis, 0.2 h power, 36 cristais beleza? aí se você focar na uma aqui vai te dizer certinho o que foi que você ganhou tá certo? aqui nessa aqui por exemplo eu ganhei uma caixinha, eu ganhei 1 ponto de h power pode ver que foi onde são level 14 bom, acho que a parte do drone aqui em workshop você consegue evoluir o seu drone você vai precisar desses materiais como que você vai coletar esses materiais? muita gente não sabe disso esses materiais você vai reciclando através dos itens que o seu drone vai coletando pelas missões né pelo andar no tabuleiro ele vai fazer essas baboseiras aqui cada baboseira dessa aqui você reciclando, você transforma em itens lá em cima você vê que eu estava com 12 e já estou com 14 esses principais aqui você não recicla por quê? para evoluir o seu drone você tem que evoluir essas 3 essas 3 partes aqui que é a parte do Storage Sensores e Engine você clicando aqui ele te dá a tabela do que é preciso para você fazer um upgrade dessa parte no caso aqui ele está me pedindo 49 azulzinho desse aqui bloco de gelo que eu falo e 98 desse marrozinho eu subo lá em cima eu vejo que não tem esses itens então não tem como evoluir mas eu também eu já estou evoluindo para o level 7 é claro que no level 1 não é tudo isso que pede né gente como é que você faz para coletar esses itens aqui? você vai no tabuleiro e manda seu drone vasculhar esses prédios aqui ó ó de preferência os mais pertinhos que gastam poucos cristais entendeu? e aqui é onde ele vai achar aqueles itens sem ser nas missões aqui por exemplo tem uma missão de carta mas ela é um 20 ó entendeu? assim como tem de carta tem de HPower tem de Keyhack tem de criptocoins que são essas marronzinhos tem de CGT que você precisa para aumentar sua potência de mineração e assim por diante essa aqui é criptocoins tá vendo? bom eu acho que eu fiz um resumo mais ou menos legal que dá para a pessoa pelo menos começar a ter uma noção de como funciona essa plataforma espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixa aí no comentário é assim né? tudo que eu gosto de fazer eu gosto de compartilhar então eu vou deixar o link aí na descrição por exemplo aqui eu vou pegar aqui o link com a minha referência o que acontece? com a minha aqui ó esse aqui é o meu link vocês usando esse link para se registrar aqui nessa plataforma vocês não perdem nada vocês simplesmente fazem com que eu ganhe entendeu? cada porcentagem do que vocês fizer ó eu vou ganhar 10% mas vocês não vão perder esses 10% simplesmente eu vou ganhar esses 10% entendeu? então eu vou botar o meu link na descrição do vídeo caso vocês queiram começar a jogar nessa plataforma porque eu nem falo minerar você pode se tornar também um Elite Membro tá? um Membro Elite ele tem várias Elite não um prêmio aqui o Elite o Elite o Elite você tem todas essas 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 recompensas diárias tá? eu vou traduzir aqui ó cristais 90% bônus 10% 10% por semana mini emboche 1000 energia por semana 500 cristais por semana então mas aí é o seguinte você tem que pagar tá? tem um plano aqui que é legal é de 5 dólares tá? mas tem outros planos também mas o que eles mostram aqui é até os 5 dólares mas tem mais 6 são bem mais mas também a recompensa é bem maior tá bom? então pra se tornar um Elite você tem que pagar aí alguma coisinha tá? o prêmio eu tô aqui já sou prêmio porque eu tenho mais de mim em pau bom falei pra caramba tem alguns itens também que você pode usar direto do inventário quando você clica em inventário ele te dá um panorama do que você tem tem alguns itens esses que estão circuladinhos com um shink que a gente pode usar eu não gosto de usar porque esse principalmente esse verdinho aqui ele só me tira eu vou usar aqui eu vou te dar um exemplo ó tá vendo? ele só me tira então eu prefiro reciclar ele não gosto de usar esse vídeo mas de vez a quando aparece aqui chocolate não sei o que que é legal usar porque dá pra ele legal esses ali eu prefiro vir aqui no workshop mesmo e meter bala reciclar esse verdinho por exemplo se eu reciclar ele ele já vai me dar um azulzinho ó um bloquinho de gelo azul então eu prefiro reciclar certo? eu reciclo esses outros aqui não não aconselho reciclar porque são item que você precisa pra upgrade esse aqui por exemplo não me pede nada mas esse aqui já me pede uns parafusinhos deixa eu ver aqui eu acho ah também não na outra sessão no nível 6 eles estavam pedindo um parafusinho e é assim e é assim gente eu vou ficar por aqui eu acho que eu já dei uma visão mais ou menos de como funciona essa plataforma no mais que eu for lembrando eu vou fazendo futuros futuros vídeos tá? uma coisinha só que eu queria precisar essa parte aqui de marketing é muito boa você tá sempre conferindo ela porque tem gente que vem aqui realmente tá precisando de cartocha ou mini boss mini boost ou cart e tal você sempre consegue comprar coisas boas e legais então aqui se você tirar a card uma coisa que eu queria fazer é o seguinte essa plataforma eu tava minerando na Minerget na Eubut na em várias mineradoras que se diziam entre aspas até aqui nos meus meus favoritos mineradoras mineradoras sérias né minergate não tô falando mal não Mobut eu não tô falando mal o que eu tô falando é o seguinte todas elas me decepcionaram tá? me decepcionaram bastante e essa aqui eu não tive perda nenhuma com ela certo? não tive nenhum tipo de perda eu fiquei inativo aí por um longo tempo e quando eu fui logar na Minergate na Eubut achando que eu ia ter não sei quantos de criptomoedas lá mineradas eu me deparei com um número zero bem grande da minha cara então é assim eu praticamente me desanimei então eu tô usando essa plataforma porque eu acho além de divertido ela é uma plataforma confiável tá? eu vim aqui no it draw tem aqui meus it draw que eu fiz em 2018 tá? ela paga direitinho tá? eu fiz eu pedi troquei por hpower mas aqui você vê ó ela é uma plataforma o it draw dela ela tem um dia certo você faz o pedido mas ela tem um dia certo pra pra processar o pedido de it draw tá? então se for direto pra carteira tem uma quantidade e se for trocar por hpower você não tem mínimo não você pode trocar por qualquer quantidade tá? então aqui eu tenho ó tem um aqui de 2020 tudo completo tudo certinho é uma plataforma confiável legal eu acho que todo mundo vai gostar de jogar aqui que ela não é uma plataforma de mineração você no final aqui você sai até do foco de ganhar a criptomoeda você começa a se divertir bom vou ficando por aqui gente um grande abraço espero ter ajudado e qualquer coisa mais legal que eu descobri por aí na internet vou passando aqui vocês fiquem comendo gente antes de encerrar por exemplo eu fui lá no meu tabuleiro né tem uma quest aqui que eu completei é vamos ver qual foi aqui foi essa aqui eu me movi 5 vezes por 10 quadrados no tabuleiro isso é fácil né você vai lá no tabuleiro ó vou pegar ela aqui então tem uma dica aqui que faltou eu vou passar pra vocês quando resetar quando resetar essas quests tem algumas quests que você tem que ter uma setinha por exemplo essa de jovem você vai botando uma energia só e completa essas 20 vezes aqui o world missões você tem que completar 50 ou 100 pô tu vai lá no tem muita gente que vai no tabuleiro aí vem aqui quer pegar as quests do nível 16 aí pega as missões do nível 16 porque é do mesmo nível pô se tu tem que completar 100 mano tu vai pegando as baixinhas que ta perto de você que você vai completar rápido por exemplo se fosse o caso que agora eu tivesse que completar 50 eu ia pra essas de 5 que ta perto de mim ó é 2 cristais entendeu eu ia pra essa aqui outra de 5 também que rapidinho por ela ser perto por exemplo ó eu vou dar um exemplo aqui essa de 5 aqui ó ela vai levar 2 minutos entendeu e já vai contar lá nas quests como uma uma missão entendeu então o que que se faz se vai por exemplo que eu tenho que completar 100 missões eu não vou mas eu podia pegar várias de 1 level 1 level 2 que estejam perto de mim completar logo essas 100 aqui e pegar essa outra caixinha aqui entendeu eu faço aí aqui ó vou no tabuleiro vou ficar perdendo tempo de pegar as 16 que ta lá longe eu tenho que decidir ou eu quero a caixinha ou eu quero completar as missões se eu for focar muito e pegar as tão longe de mim 16 eu não vou conseguir fazer 50 missões porque quanto mais longe mais tempo ela vai demorar por exemplo vou descer aqui vários quadrados ó 2 3 ó procurando uma de 16 aí tá achei uma aqui de 15 vamos supor com essa aqui eu quero que essa aqui 18 não dá mas vou fazer um exemplo essa aqui de 15 ó 18 cristais além de ser muito cristais olha quanto tempo ela vai demorar para ser concluída ela vai demorar 17 minutos entendeu e ainda vai me gastar 18 cristais com 15 energias então se eu tô no foco de completar as quests o que que eu vou fazer eu vou pegar essas que estão ao meu redor aqui que vai consumir menos energia né por exemplo uma de 5 vai me puxar 5 energias só uma de 1 vai me puxar 1 energia ó e 6 cristais eu vou parar todas essas aqui que são baixinhas para me completar a quest aí depois para completar a quest aí sim eu vou procurar as missões do meu nível mas eu tenho que decidir ou que era a quest ou que era as missões por exemplo ó fiz uma opção ali né ó elas vão demorar aqui ó 50 segundos aquela essa aqui foi aquela ó 5 minutos 7 minutos 5 minutos eu fiz 5 ó eu tô puxando mais ó eu completo aquelas 100 lá rapidinho mesma coisa se mover no tabuleiro pô puxa pra cá eu vou vou 10 puxa pra lá eu vou 10 puxa pra cá eu vou 10 já completa uma quest e assim por diante tá bom fique com Deus espero ter ajudado um abraço tchau 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 tchau